MÚSICA Ora viva, minhas amigas, está tudo bem por aí? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós por cá vamos bem. É noite mal dormida aqui na ilha de São Miguel, pelo menos aqui de onde a gente mora. Mas eu também já vi em outros sítios que também caia água muito forte e também na ilha da Terceira. Mas é forte por mim. A gente teve um começo de noite e uma madrugada, mas mais assim o começo de noite. Assim, com chuva fortíssima e trevoada fortíssima. Olha, minhas amigas, eu não quero mentir vocês, mas a nossa casa estremeceu com os trevões e a calma. Foi o ponto da Alicia de soltar dar berros com medo. Porque há pessoas adultas, eu já tive, ó, sou sincera com vocês, eu já tive mais medo com o que tenho agora. Já tive. Tem, não digo que não fico apavorada, fico assim com medo, mas nada ao extremo. Já fui mais medrosa, mas nós ao sermos pais, às vezes temos que buscar também aquele equilíbrio para não misturar que a gente está com medo. Para poder, para a gente poder proteger as crianças, para poder mostrar que somos fortes e que estamos ali e que elas não se, não fiquem nervosas, que coisas da natureza e que tudo vai passar. Portanto, minhas amigas, foi uma noite. Pelo menos aqui, eu a vi até quase às quatro da manhã. Aqui. Quando comecei ali, os trevões, eu estava meio passada no sono, meio que passada, assim, começando a entrar no sono, mas depois a Alicia começou a dar de si e eu depois nunca mais dormi. E o Jé, acho que filmei alguma coisa, não sei o que é que ele filmei, porque no sítio que a gente está, assim, para gravar é difícil, porque a porta da rua não tem guarnição nenhuma por cima para botar com o telemóvel. E a água foi tanta, minhas amigas, porque vocês sabem que a minha casa fica para baixo, assim, para dentro de casa é para baixo, onde graçem para baixo. E o Jé diz que a água era tanta, se não tivesse, minhas amigas, uma vala, que a gente tem ali no começo da nossa rua, ali de trás, se não tivesse uma vala funda, que vem água da abelheira para baixo, tinham tirado tudo cá dentro, tinham tirado tudo cá dentro, tinham tirado tudo cá dentro, tinham ficado até cheio, até cá cima à porta, tinham tirado. E eu fiz isto assim, porque a água estava me amigas, vés com a porta da rua. O Jé estava a ver até, agora teve uma vassoura para baixo, mas não ia adiantar muito, para a água não entrar para dentro. Como vocês sabem, a gente tem muitas coisas ali, temos aquele serenho e temos a madeira e a porta, e aquilo ia inchar. A porta ia dar de si, não a da rua, mas a outra de dentro, que aquilo é uma porta meio vazada por dentro, daquelas pré-fabricadas. Aquilo ia ficar tudo empinado, aquilo ia abrir tudo, a madeira apedreça toda, é uma coisa muito séria. Aquilo já não está muito bom lá embaixo, por causa de umidade e da água que chove, que domina da porta de cima. Aquilo está um caos lá embaixo, de umidade. Eu não digo nada, para não dizerem que eu estou sempre para reclamar até, mas com estes travões, foi uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria, está por meio de tudo. E pronto, eu acho que não faz assim grandes coisas aqui, pelo menos que eu saiba, pelo menos no meu Facebook, que eu vejo que sou amiga de algumas pessoas, foi misturar em algumas ruas bem cheias de água, mas não houve assim estragos em casa alguma, pelo menos que eu visse. Sabe? Mas, minhas amigas, foi uma noite bem, olha, eu tenho a idade que eu tenho, já vi travões bem fortes. Também já estive no Canadá, já vi travões fortes lá, sabem? Mas, um travão fortíssimo, como a gente eu vi que a casa, comecemos cheia calma, estralou cá dentro, estralou bem, estralou bem, sabe? A água entrou de onde nunca tinha entrado. A água entrou aqui, o que vale é que eu tinha sempre essa cortina fechada para aqui, mas esta arca aqui. Cheia de água, a minha cozinha ali na janela nova, que ainda o outro dia a gente falou, ali ao pé da máquina de café, entrei a água por cima do tuete, ou por cima do figurífico. Foi por cima, entrei a água, na quarto do artigo, que foi com três panas no chá. Ou com a casa de banho, nem se fala, nem se fala até. Enfim, foi muita força d'água. Não foi assim muito tempo, mas foi água muito forte, sabem? Uma água pesada, sabe? Aquelas gotas mesmo fortíssimas, sabem? Enfim, olha, muita gente deve ter visto e deve partilhar por escrito, que estava chovendo e trivoada bem forte para aqui, onde a gente mora, mas a gente não pode fazer nada, não é? Ah, o que eu disse ao José, tem também o casamento agora, que é uma coisa também que vai puxar muito para nós, sabem? Temos também que o fogo não dá bom, mas, e temos essa casa que temos que caminhar urgentemente. Minhas amigas, temos que caminhar urgentemente, porque ela está ficando, cada vez que chove, forte, cada vez que chove, assim, com mais força, vá para um lugar que nunca foi, sabe? E, então, não aguenta mais, porque a gente não sabe o que é que vai vir agora para esse inverno que vem. E a gente só tem três meses para amanhã, até a segunda semana de setembro, porque a partir da segunda semana de setembro é chivas outra vez. E começa agora também a temporada de furacãos, e a gente já sabe que tempestades tropicais, e às vezes é pior do que furacãos, e traz muitos ventos, muitas chivas, também de verão. Portanto, temos que meter uma abóbora, sabe? É muita coisa, ao mesmo tempo, que é preciso. E uma pessoa fica tão confusa que não sabe por onde é que há de começar. A gente sabe que tem que começar pela casa, mas tem outras coisas também que a gente também está só a empurrar com a barriga, mas vamos a ver, vamos a ver. E pronto, estou só a fazer a conta de dois, que é mais uma cem. A gente sabe que o que lhe é irmão, a gente só espera que o que lhe deixa, que o que lhe vai fazer, porque a gente nunca sabe realmente o que esperar, não é? E portanto, olha, a primavera entra no dia 20 da semana, às 10 para as 9 da noite, numa quinta-feira. Que estive a ver aqui no Google. Vamos tomar aqui um cafézinho, a nossa servida, a servida a gente todos. Bora lá. Estou cansada da cabeça, porque eu não dormi, praticamente quase nada. Três e tarde da manhã, estava acordada, cinco horas a levantei. E, sabem, eu tenho dado-te a mão muito pensativa, com muitas coisas para fazer. Enfim, às vezes dá-me também xequecas, certos ruídos, também não gosto muito já, muitos barulhos, sabem? Enfim, é uma coisa, é outra, é isto, minhas amigas. E aqui é um guardanapo, bem, que eu tinha posto. Eu não sei o que eu gostei, filho meu, mas ele filme alguma coisinha, porque as crianças também estavam apavoradas, e era muita força d'água. Ele, de certeza, que vai pôr aqui alguma coisa, no eixo, para vocês verem. Pode não ser, assim, grandes coisas que vai a dar, porque os maiores, maiores, ele não filme, sabem, porque as crianças estavam a chorar, ele não ia pôr a filmagem que as crianças acharam. É mesmo assim. Pronto, minhas amigas, bora lá aqui para o nosso evangelho diário. O nosso amigo, o nosso conselheiro, de todos os dias. Hoje é dia 3, segunda-feira, são 10 para 8 da manhã. Hoje a Rita está em casa, de folga. Ela ontem, até sair da parte da tarde, ela não foi trabalhar. Ela veio cá à casa, pescou a Teodora, era duas horas quando ela levou a Teodora para baixo. E hoje ela vai para a cidade, mas vai-la levar consigo, porque o que ela vai fazer, ela pode-la levar. Ela só vai passar por aqui, com o cunhado, vai-la levar, para pegar no carrinho, para a Teodora ficar no carrinho, enquanto eles estão fazendo algumas coisas que é preciso fazer. E pronto. A leitura tem Marcos 12, verso do bem ao 12, e diz assim. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, caveu nela um lagar, edificou uma torre e arrandeu-a a uns vinheteiros e ausentou-se daquele país. Chegado o tempo, enviou-lhe os vinheteiros e o servo, para receber deles a sua parte dos frutos da vinha. Mas eles, apanhando-o, bateram-lhe e mandaram-no embora, de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, e também a este o feriram na cabeça, e o carregaram de injúrias. Enviou-lhes de novo outro e mataram-no. Assim fizeram a muitos outros, dos quais bateram-nos e mataram outros. Tendo ainda um filho muito amado, também o enviou, por último, dizendo, respeitarão o meu filho. Porém, aqueles vinheteiros disseram uns para os outros, este é o herdeiro. Vinde, matem-no-lhe e será a nossa herança. Pegaram-no-lhe, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e exterminará os vinheteiros e dará a vinha a outros. Vós nunca lestes este passo da Escritura. A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Procuravam apoderar-se dele, mas temeram o povo. Tenham compreendido bem que disseram esta parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Meu Jesus, são várias as vezes em que sou incapaz de te reconhecer. Tanto nas pessoas que envias à minha vida, como nos diversos acontecimentos que permites na minha história, peço-te o dom de reconhecer como o pilar da minha vida. Pilar onde me posso apoiar nas decisões do dia de hoje. Minhas amigas, aqui nesta leitura de hoje, a gente sabe que como somos falha, como somos pessoas que tentamos fazer a nossa vida valer, tentamos fazer a nossa vida ir para a frente. Mas a gente sabe que somos falha, que a gente falha, não é? E Jesus aqui diz-nos que sabe que a gente, várias vezes, a gente sente-se incapaz de reconhecer tanto Jesus encarnado nas pessoas que envias para estar ao nosso redor. Às vezes, como eu já disse, Jesus coloca-se nas pessoas mais pequeninas para ver se a gente as despreza. e aí é que Jesus não é, não se costuma dizer que é na doença e na pobreza que se reconhecem os amigos, que é quando a gente menos tem, a gente aí vê realmente se temos amigos ou não. Pois então, Jesus para nos experimentar, Jesus para ver se realmente somos pessoas boas de coração, coloca nas nossas vidas pedras às vezes, coloca nas nossas vidas muitas coisas que é muito pesado, é um fardo às vezes, que a gente às vezes nem quer ter aquele fardo, que às vezes a gente nem tem paciência para estar ali, que a primeira coisa que a gente pensa é, e que trabalho que eu vejo, e que paciência, mas é para testar a nossa maneira de ver a vida, para testar se realmente o que a gente diz, ai tem um coração bom, para ver se a gente tem paciência ou não, através do que a gente falava, sabe? E em que sentido é que Jesus se coloca? Em mendigos, em pessoas que têm menos recursos, em pessoas que têm vícios, sabem como... Qualquer pessoa que tenha assim um vício, que vocês achem que levar muito tempo a sair dali, sabe? Aqueles vícios mesmo, bem fortes, que as pessoas coitadas, para mim, parece que estejam possuídas, e aquela coisa de possuir a pessoa, o vício de tomar conta do corpo, da mente e do coração, que é muito difícil arrancar aquele vício da alma daquela pessoa, e trazê-la para a luz, sabe? Mas a gente tem tantas pessoas dessas, que a gente encontra ao longo dos anos nas nossas vidas. Muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente... Ah, olha grande, olha o que se trata, olha está nisso porque quer, sabem? E aí, das vê que, sabem, epá, ela lhe pede por socorro, ela lhe pede por socorro, pedem, não querem sofrer, e não ajudem a quem está a sofrer, sabem? É meio que isto, ou seja, a gente vê as pessoas que estão nas trevas, e muitas vezes a gente não quer sair do nosso conforto, a gente não quer sair da nossa boa vida, a gente não quer sair do nosso bom sofá, a gente não quer sair da nossa boa casa, a gente não quer ter paciência, a gente já que a vida é feita, olha, eles iam escolher esse caminho, eles já sabiam de onde é que ia se meter, sabem aqueles sermãos que os pais dão? Pois, as pessoas não querem esses sermãos, Jesus não quer, Jesus quer que a gente os ajude, porque a gente pode não ter aqueles vícios, mas a gente também são pecadores. Nós todos temos vícios na nossa vida. Há pessoas que gostam muito de doces, têm que comer doces por dia, há pessoas que têm que beber café por dia, não sei quantos, sabem? Há pessoas que gostam de ouvir música, há pessoas que, sabem, que gostam de ir à loja, gostam de se ir e tomar café todos os dias. Porquê é que vais tomar café se tens uma máquina de café em casa? Estás a gastar dinheiro à toa, o dinheiro que gastas por fora, dá-te um pacote de café para beber toda a semana. Ah, mas eu gosto de estar ali, é vício, sabem? E das que é que nós ajudamos as pessoas a saírem desses vícios? E aí diz que a gente às vezes nem repara, somos incapazes de reconhecer que Jesus está ali. Jesus mostra-nos tanta gente a pedir ajuda, e a gente ignora. E depois, quando precisamos de ajuda, queremos ser socorritos. Sabem? É isso que está atrapalhando muitas coisas nas vidas das pessoas, hoje em dia. Muita gente está dizendo assim, mas porquê? Porquê é que me aconteceu isso na vida? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu trabalho, eu faço a senha, eu faço a sorte, eu pago as minhas contas, mas talvez naquela altura que tu viste tal pessoa, ou que tu falaste mal daquela pessoa, ou que tu ignoraste, Jesus estava lá e tu ignoraste Jesus. Sabem? É nessas pequenas coisas que Deus está ali e a gente não o reconhece. Sabem? Como nos diversos acontecimentos que permites na minha história, peço-te o dom, vamos pedir a Deus o dom de reconhecer essas situações e sermos pilares nas vidas de alguém, da nossa família, dos nossos amigos, sabe? e pedir que Jesus nos apoie e nos dê aquela coragem e que a gente faça as escolhas certas no dia de hoje. Sabem? Nós temos que pedir ajuda a Deus, nós temos que pedir conselhos a Ele, nós temos que não ignorar muitas coisas que às vezes por falas a gente está a dar sinais às pessoas e elas não querem saber. Sabem? Elas não querem saber. Mas a gente faz a nossa parte. Uma coisa é não ajudares, outra coisa é quereres ajudar e as pessoas não estão nem aí. Sabem? Mas tu tens o teu coração tranquilo. Tu sabes que não fizeste nada de mal, que tentaste ajudar, que tentaste tranquilizar, mas as pessoas não o quiserem. Sabem? Isso é diferente. Vocês ajudem e às vezes as pessoas não querem ser ajudadas tão bem. Sabem? É uma coisa muito séria, mas é assim mesmo, não há pessoas assim. Já te encontram tanta gente assim na vida às vezes e também encontramos muitos anjos na vida e também temos que agradecer, Senhor. Agora está só lei. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais eu ter esta oportunidade de estar vivo. Vocês estão bem. Não é? Ter este fulgo de vida para que a gente possa fazer as coisas que temos que fazer. Levar para a frente sempre as intenções boas e meter no papel e na realidade encarar os fatos de que todos deveríamos ser unidos porque Jesus faz um apelo todos os dias para nós se unirmos para nós pedirmos ao Espírito Santo um dom de como é que a gente pode ajudar as pessoas. Sabem? Qual é a maneira que eu posso ajudar as pessoas, Senhor? É todas as vezes que eu me sinto aqui e digo, Senhor, diga Espírito Santo que algumas palavras que eu fale ajude alguém do outro lado a compreender o que eu falo e o que eu tanto que eu tanto entregar uma mensagem para que vocês fiquem tranquilas que Jesus está a parte de tudo Jesus está de tudo o que se passa nas nossas vidas mas às vezes a gente não tem milagres mais cedo porque talvez a gente não faça a nossa parte a gente pensa que está a fazer mas não está às vezes a gente tem que fazer também a nossa parte para que o milagre aconteça para que sejamos reconhecidos por Deus portanto, minhas amigas vamos tanto tão bem abrir a porta a Deus para Jesus entrar na nossa vida na nossa família retirar todos os magos todas as arestas todas as empresas que temos dentro da nossa família limpar todas as maldades os maus olhados que as pessoas a gente tem que aceitar que existe existe isso mas quem tem Deus e quem chama Deus para dentro da sua casa todos os dias não tem que temer porque Jesus está limpando Jesus está abençoando tudo o que a gente pede Deus faz portanto, se pedires a benção a Jesus Ele vai-te dar essa benção sabem por isso, minhas amigas é bom que a gente passe a benção para a nossa família toda para a nossa casa para os nossos trabalhos para os nossos patrais para as coisas para meios de transporte telefones sabem tudo o que a gente tem dentro de casa enfim para que Deus abençoe tudo tudo, tudo porque sem a benção de Deus a gente não consegue fazer nada sabem a gente não consegue fazer nada e é muito bom que a gente vai se acostumando a pedir a benção e andar sempre com Deus porque este momento todos nós e que seja o quanto tem mais pequeno que existe no planeta Terra vamos passar por essas tragédias desfivaradas tempestades firacões sabem trevoadas e a gente quer passar o mais sã possível e para a gente passar o mais direito possível é por isso que a gente tenha uma bolha por cima para não não sermos atingidos e esta bolha nada mais é que o poder de Deus a abençoar as coisas que a gente faz portanto peçam a benção ao Pai em nome de Deus em nome de Jesus tudo será realizar está bom amém é isso mesmo que a gente tem que pedir que Ele nos guie que Ele livre-nos de tudo o mal minhas amigas fiquem por aí que eu depois vou mostrar mais qualquer coisa vou mostrar também o que é que eu vou fazer eu ia fazer filetes mas como estava lá embaixo na frisa eu esqueci do deserrojar para trazer para cima sabem e eu esqueci completamente que eu já apetecia meter uns filetes mas enfim vamos a ver o que a gente vai fazer realmente hoje cá em casa para almoçarmos está bom eu estou meio assim meio cansada meio chucha porque eu também não dormi direito por isso estou assim meio apagada tá bom fiquem por aí até já e pronto minhas amigas então quero que eu fazer as páginas de comer eu tenho aqui que eu tirei de figurific corde verde que eu fiz ontem só é comi mas as as crianças vão comer aqui eu tenho panela preparada com alho em pó um bocadinho de azete e sal para me fazer um arroz que eu tenho aqui arroz com essa senhora e ervilhas tenho um bocadinho de feijão ali ali tem umas bananas também maduras que eu vou fazer umas panquecas de aveia tenho aqui umas batatinhas que eu também vou fritar e tenho aqui essas costelhotas que eu vejo na panção do Espírito Santo como vocês virem que eu tive pondo um salém só para ganhar gosto tenho aqui uma cabeça de alho amassado com casquitude aqui eu tenho um bocadinho de azeite e tenho também este pedaço de manteiga vaqueira que eu vou colocar aqui o alho e vou fritar essas costelhotas aqui e depois delas também fritas de um lado e do outro eu vou juntar aqui ao tamper um bocadinho de vinho branco que esqueci de tirar tenho aqui um pouco de páprica tomilho manjricão e pimenta branca que eu vou depois adicionar aqui ao tempero tá bom enquanto isto aqui derrete quem não sei o que é que se passa com esta boca com esse fogão está terrível esta placa também vocês lembrem que ela também já foi amanhada ela não está nada boa e as panelas vocês sabem que isto acabou aqui elas não são muito grandes mas que isto acabou aqui estão que ficar sempre meias de lado e vamos a ver o que é que a gente faz tudo nos conforme tudo vai dar certo o tempo está assim a gente tira a cortina porque se vê aqui a cortina fica toda melhada e antes que crie carenche a gente tira para lavar e está assim os tapetes estão todos lavados lá fora para fazer de meter na casa de banho por enquanto está sem o tempo mas o tempo já estava melhor com o que está o tempo agora está ficando tudo nebulado porque não estava assim veremos porque dá água até o dia doce que a gente estava agora já não é até o dia seja até o dia doce e trevoada juntas vamos aguardar vocês estão vendo e ver adicionar aqui e se vou até agregado mas pronto ao que tais vamos deixar que isto frito bem aqui e depois vamos virando depois pôr as letras aqui vamos virar de malema e o nosso almoço está sem a cartilina ficou pronta o arroz o quarto verde já aqueci aqui acabamos de fazer uma panqueca essas aqui já estão prontas aqui tem uma saladinha de alface as batatinhas e ali o restinho de feijão de ontem minhas amigas isto é o nosso dia de hoje nesta segunda-feira continuo ainda com o sol verão se vai ficar assim ou não o senhor José está aqui bom dia enfim minhas amigas tudo de bom para vocês uma boa segunda-feira com muita saúde e até amanhã se Deus quiser bom dia bom dia Tchau.